Olá pessoal, estamos apresentando o canal Engenhando Galera, esse é o nosso primeiro vídeo do canal, a gente quer dar a primeira apresentada de quem a gente é Meu nome é Finicius, eu sou de Florianópolis, estudo na UFSC e faço Engenharia Eletrônica Há um ano e meio, estou há seis meses nos Estados Unidos pelos Ciências Sem Fronteiras Eu estou no quarto ano da minha faculdade, faço Engenharia Elétrica com foco em Controle e Automação Universidade Federal de Uberlândia O nosso canal tem como objetivo dar uma divulgada no que a gente faz aqui na faculdade Dar uma introdução à vida que a gente leva A gente está atualmente trabalhando no laboratório de robótica da doutora Ana de Jurek Que a gente conheceu aqui na faculdade, ela está dando bastante apoio pra gente Então, o objetivo do nosso canal é propagar novas tecnologias, novos eventos que estão acontecendo no mundo E colocar o mais próximo de vocês, o mundo da engenharia Vou trazer pra vocês o nosso laboratório que é aqui com a professora A gente tem dois robôs da Fanuc, dois robôs industriais Um de grande porte, que é um robô que está todo cercado, que você tem que tomar bastante cuidado A gente tem um robô pequeno também, que é um robô mais acessível E a metade desse ano a gente vai receber um robô colaborativo Que é uma coisa que a gente vai deixar pra falar mais pra frente Exato A gente vai apresentar pra vocês um pouquinho da nossa universidade, dos nossos laboratórios Como que é a vida aqui de um estudante de engenharia da Wayne State University Galera, a gente vai falar um pouco agora dos projetos do nosso canal A primeira coisa que a gente vai trazer pra vocês são algumas videoaulas Aquele negócio assim, pra você dar uma refrescada no seu cérebro, pra te ajudar naquela matéria difícil Isso, e a gente vai trazer alguns tópicos, vai abranger o conhecimento de uma forma fácil, entendível, dinâmica Pra não parecer chato E a gente vai tentar jogar o erro que todo mundo tem na engenharia como uma coisa legal e interessante Então galera, videoaulas, a gente está aqui com três matérias que a gente vai trazer pra vocês a princípio Como eu estou no começo da faculdade, onde é um pouco mais avançado A gente vai dividir um pouco as matérias pro nosso nível de conhecimento Eu vou trazer pra vocês uma introdução à robótica Aqui ele vai estar aprendendo como aquela máquina pensa Você vai entender a lógica do robô, aquele robô industrial, como ele funciona E o João aqui vai estar falando um pouco de visão robótica Vou dar um mini curso, vou explicar basicamente o que é uma visão robótica Com algumas aulas vou explicar um pouco de sensoriamento robótico Vou explicar alguma coisa bem básica de como processar, como o robô processa essas informações E como ele analisa e como isso acontece no mundo real A outra matéria que a gente tem é um treinamento Você conseguir controlar um robô industrial Como você na prática vai fazer aquele robô funcionar Você está vendo a teoria, a gente vai dar a prática Então a gente tem 12 laboratórios, que são, você vai pegar o primeiro contato com o robô O que são as partes, quais são as partes programáveis Como você programa um robô, o teach painting É como se fosse um mini computadorzinho de mão ali que você fala com o robô É, exato, a gente vai ensinar vocês a como manipular ele Desde um programa bem básico, tipo, como mexer cada junta de um robô Até fazer um processo industrial de um mercado real Você vai acompanhar nosso canal, a gente vai ter essas videoaulas A gente vai estar em março indo para um encontro em Chicago de robô Trazer umas coisas novas para vocês Fiquem ligados aí que vocês não vão se decepcionar Não, 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 não